Boa tarde a todos. Quando a Ana me desafiou a fazer esta apresentação, eu pensei que mais do que palavras eram propriamente as ações. E, portanto, eu vim aqui assim inicialmente preparado para falar sobre aquilo que eu faço. Que, em termos gerais, é aquilo que a Ana disse. Eu utilizo a mosca de fruta para identificar novos marcadores genéticos para doenças humanas e novos compostos farmacológicos que modulam essas mesmas doenças. Mas depois de ter escrito esta frase, e já depois de ter mandado o título à Ana, eu lembrei-me de uma frase que o meu orientador de doutoramento disse, que cada cientista tem que, de facto, saber explicar aquilo que faz aos seus avós. E lembrei-me da minha avó, que era aqui das Lagoas de Febre. E, portanto, decidi alterar completamente aquilo que eu vou falar. E eu vou tentar traduzir aquela frase que eu escrevi, que é aquilo que eu faço no dia a dia, como se eu estivesse a explicar à minha avó. E, portanto, em termos gerais, eu vou ter que explicar algumas coisas que, para a maior parte das pessoas que são cientistas aqui, é extremamente simples. Mas que, para a minha avó, era completamente chinês, esotérico ou física quântica. E, em termos gerais, vou ter que tentar explicar o que é que são marcadores genéticos, falar levemente como é que é o processo de identificação de novos medicamentos, ou novos fármacos, e porque é que a mosca pode ser utilizada para identificar novos marcadores genéticos em humanos e novos compostos para tratar doenças humanas. Em termos gerais, a nossa informação genética é fornecida em partes iguais pela nossa mãe e pelo nosso pai. Esta informação genética é a parte mais importante, ou a herança mais importante, que nós recebemos dos nossos pais, e é a mais importante que nós podemos transmitir aos nossos filhos. É esta informação que vai dizer que, se nós somos menino ou menina, se os nossos olhos são azuis ou se são castanhos, se vamos ter uma intolerância à lactose como o pai, se vamos desenvolver um cancro como a nossa avó materna, ou se vamos ser como a nossa avó paterna, que vive até aos 100 anos sem praticamente ter nenhuma doença. Esta informação genética está armazenada no núcleo das nossas células, em estruturas chamadas cromossomas. Nós temos 23 cromossomas. Temos 2, 23 cromossomas. Cada um desses cromossomas foi dado ou pelo pai ou pela mãe. Estes cromossomas contêm no seu interior ADN. ADN é a linguagem da vida. É uma linguagem química. É composta apenas e só por 4 únicas moléculas, que são a base da vida. A definição de vida, hoje em dia, é a capacidade, ou implica a capacidade, de transmitir a informação genética para os nossos filhos. Esta informação está compactada. São milhões de letras. Cada um desses 4 elementos químicos pode ser designado pela primeira letra do seu nome, A, C, T, O, G. E cada cromossoma tem milhões dessas letras seguidas, como se fosse um novelo de lã, perfeitamente enroladinho, e que pode ser enrolado e desenrolado, consoante as suas necessidades. Grande parte da função dessas letras é completamente desconhecida. Cerca de 1% dessa informação conhece-se a sua função. É a parte mais bem estudada da nossa informação genética. São pequenos fragmentos aos quais chamamos genes, e que conseguem fazer a maior parte dos componentes celulares que nos fazem como nós somos hoje. Os outros 99% ou não se sabe o que é que faz, ou pensa-se que são aspectos meramente regulatórios. Esta é a imagem de um gene com o qual eu trabalhei durante o meu doutoramento. A linguagem é muito parecida com o livro de Saramago, mas não tem pontos, não tem espaços, não tem nada. A interpretação é quase livre. Mas está escrito numa linguagem muito particular, que é o código genético. E é este código genético que permite transformar aquilo que nós estamos a ver, que a célula pega nisto e transforma, em todos os componentes que nós temos. Cada um de nós tem cerca de 6 mil milhões de letras. Todas as esquadinhas são 6 mil milhões de letras. É normal e é provável que existam alguns erros, ou algumas mutações, ou algumas alterações que possam provocar doenças. E é essas alterações que nós, na nossa empresa, e durante bastante tempo, em doutoramento e no pós-debordamento, procurei identificar, de modo a identificar, pequenas alterações no nosso DNA que estão associadas a doenças, ou provocam doenças. Esta informação pode ser explicada de outra forma. Em termos gerais, o nosso genoma é como se fossem duas bibliotecas compostas de 23 livros. Cada um destes 23 livros, ou cada uma destas bibliotecas de 23 livros, foi-nos dada pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Em cada livro contém milhares de pequenas histórias, que são os nossos gêmeos. E cada uma destas histórias foi escrita pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Eu não sei como é que são os vossos pais ou as vossas mães, mas se forem como os meus, a minha mãe contou-me uma história em 10 minutos, e o meu pai, em 5 palavras, já disse o que eu tinha para dizer, e já repetiu outra vez o que eu tinha para dizer. Ou seja, nenhuma das histórias vai ser, apesar da história global, do sentido que nós damos, o que está escrito nas histórias ser igual, nenhuma das histórias vai ser igual. E isso é o que nos faz únicos relativamente a todas as outras pessoas. E podem imaginar como é preciso escrever 3 mil milhões de letras, vão existir alguns erros. E esses erros são os importantes, são os marcadores genéticos. Imaginem, por exemplo, que uma das histórias começava com esta informação é útil. Aquela história era tão importante que tinha que começar assim. Esta informação, esta história, era transformada num conjunto de letras que não se percebia exatamente o que é que ela estava escrito. Esta informação, quando fosse transmitida para os nossos filhos, eles teriam a capacidade de conseguir reler outra vez daquilo que nós queríamos dizer. E, portanto, a história que nós lhes tínhamos passado começava novamente com esta informação é útil. Mas imaginem que existem pequenas alterações. Pequenas alterações não na parte que interessa, mas naquela parte regulatória. Naquela parte que nós pensamos que se calhar é lixo e que não faz sentido olhar para ela. Pequenas alterações que lhe não parecem fazer sentido, mas quando os nossos filhos vão pegar nesta informação e vão ler, percebemos que a história é completamente diferente. E, em vez de a informação ser útil, passa a ser completamente inútil. São estas pequenas alterações que nós procuramos, que nós estamos interessados e que andamos à procura, muitas empresas andam à procura. E vocês podem pensar, mas é uma alteração de uma letra no meio de 6 mil milhões de letras. É assim tão importante. Quer dizer, é uma letra no meio de 6 mil milhões. Mas a verdade é que existem inúmeras doenças que são provocadas por uma única alteração. Existem vários tipos de cancro que são provocados por uma única alteração. Um dos exemplos mais conhecidos é o gene BRCA1, que entrou um bocado na moda agora com a Angelina Jolie, que decidiu fazer uma mastectomia, apesar de não ter cancro, resolveu tirar um dos peitos. Apenas disse só porque tinha uma mutação, uma alteração, que dizia que a probabilidade que ela havia desenvolvido a cancro de mama antes de 50 anos era extremamente elevada. E, portanto, existem muitas doenças que se resultam única e exclusivamente de pequenos erros transmitidos de pais para filhos. e a verdade é que cada um de nós herdou dos nossos pais cerca de 100 erros no seu genoma, no seu informação genética. E, felizmente, para nós, nenhuma dessas 100 foi importante e não falo por conta. Por isso é que estamos aqui todos. E saber exatamente qual é que é os marcadores genéticos, qual é que é a informação genética que está alterada, é extremamente importante. É importante desenvolver medicamentos para essas doenças. Este é um processo de identificação de novos medicamentos. E o processo, regra geral, começa a poder identificar qual é que é o alvo que nós vamos tentar trabalhar. Esse alvo, regra geral, está associado precisamente a uma mutação de DNA ou a um processo bioquímico que está alterado. E a alteração significa que não está a funcionar 100%. Muitas das coisas, quando estão a funcionar 200%, é tão mau ou pior do que quando estão a funcionar 100%. O cancro, por exemplo, resulta de células que não conseguem morrer, que funcionam melhor, que conseguem multiplicar-se mais rápido do que aquilo que deveriam fazer e não simplesmente não conseguem morrer. Do outro lado, a doença de Alzheimer é provocada por células que deveriam sobreviver, mas que não conseguem sobreviver e acabam morrer mais cedo do que era esperado. E, portanto, é necessário conseguirmos identificar muito bem qual é que é o alvo, validar esse alvo, dizer que é aquela proteína ou aquela mutação que provoca a doença e não é a doença que provoca a mutação. Depois de identificar essa mutação, nós conseguimos desenhar, identificar e esquematizar processos de testar medicamentos. Existem, provavelmente, milhões de candidatos a medicamentos e é extremamente difícil tentar prever quais é que funcionam para uma determinada doença. Portanto, muitas das estratégias passam por simplesmente experimentar o máximo de candidatos a medicamentos que possuem mais. E quando identificamos um candidato a medicamento que de facto funciona e que produz o efeito que nós queremos, temos que os testar em animais do velho. Animais como a mosca, o peixe de zebra, ratinhos ou até mesmo macacos. E só depois de provarmos que funciona e que é seguro em animais é que podemos testar em humanos. E mesmo em humanos nós temos que passar por várias fases de ensaios, testar em muitas pessoas, antes do medicamento, conseguir chegar à farmácia e o médico conseguir prescrever esse medicamento para o nosso coente. Todo este processo demora pelo menos uns 15 anos e tem um custo associado de 750 milhões de euros. Ou seja, não é qualquer empresa pequena, média ou mesmo grande que consegue fazer a valorização deste processo desde o princípio até o fim. E afinal, contas onde é que entra a mosca aqui? Nós utilizamos a mosca porque é o animal que nós utilizamos desde o meu pós-doutoramento e o dos meus colegas. Eu costumo dizer que nós somos muito mais semelhantes com a mosca do que é aquilo que nós gostamos de assumir. Cerca de 75% dos genes que existem em humanos existem também em drosófilo. As principais vias metabólicas estão bastante conservadas entre os dois organismos. Basta pensar num Fiat Punto e num Ferrari. No mais básico, elas são muito semelhantes. Têm 4 rodas, um motor, aceleram e travam, têm um guiador, um sistema de refrigeração, sistemas de airbags, de retenção. E, portanto, existem vários processos e mecanismos que nós conseguimos testar em organismos mais pequenos que nós conseguimos testar no Fiat Punto antes de ir para organismos mais complicados, mais complexos como é o Ferrari ou como somos nós. E como é um organismo muito pequenino que se multiplica muito rapidamente, permite fazer ensaios farmacológicos e genéticos que seriam impossíveis de fazer em humanos. No fundo, tem uma boa relação com a qualidade de preço entre a relevância biológica, o custo, a duração dos ensaios relativamente aos outros modelos animais que nós podemos utilizar. E existem modelos de mosca da fruta para doenças tão diversas como a doença do Alzheimer, Parkinson, a obesidade, diabetes. Existem modelos de mosca para a dor e já existem medicamentos para a dor que estão em sais clínicos em humanos que foram identificados na mosca. Existem modelos de cancro e doenças cardiovasculares. Nós decidimos focar-nos na obesidade porque é uma doença que nós achamos que tem uma componente genética extremamente elevada. os nodos antepassados sobreviveram nos tempos em que não havia comida porque conseguiam acumular mais reservas no seu organismo para restarem prevenidos naquelas alturas que não havia comida. Portanto, nós estamos aqui porque fomos selecionados para serem gordinhos quando não há comida. E portanto, a obesidade tem um aspecto genético bastante significativo. E ao longo dos últimos anos nós conseguimos identificar um conjunto de genes que provocam acumulação de gorduras e peso nas moscas. Verificámos que algumas das pessoas extremamente obesas também possuíam alterações nesses mesmos genes. Identificámos um medicamento que consegue fazer com que as moscas percam parte das gorduras que elas acumulam. E portanto, agora estamos à procura de vender ou licenciar ou no fundo tentar fazer com que esta informação valha dinheiro para os nossos investidores. Voltando um bocadinho atrás, a mosca pode ser utilizada em qualquer um destes 4, falta-lhe assim uma bolinha de insensões pré-clínicos, em qualquer uma destes 4 fases do processo de validação e de identificação de medicamentos. Eu imagino que a minha avó nesta altura me parasse e se ela tivesse conseguido perceber tudo aquilo que eu disse, me perguntaria se valeria a pena ter criado uma empresa de base científica baseada em moscas. E eu sou sincero, respondia à minha avó claramente que sim, que este processo houve criação em outra empresa numa cidade pequenina, mas com uma densidade de biotecnologos relativamente interessante, que esta experiência me permitiu desenvolver características que eu não conseguiria desenvolver de outra forma. Mesmo que a empresa feche amanhã para a semana, na próxima ronda de investimento, eu vou olhar para trás e apesar de alterar muitas coisas daquilo que eu fiz, voltaria de certeza absoluta a criar uma empresa de base tecnológica e que muito provavelmente iria precisar de o apoio de empresas de capital de risco. Nesta altura, imagino que a minha avó perguntasse empresas de quê? Eu dizia simplesmente que teria que ficar com uma próxima conversa e que já me trouxe com mais. Obrigada. 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 Obrigada.